Caixa Econômica Federal pode contratar serviços jurídicos terceirizados. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O recurso julgado pela segunda turma teve origem em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra a Caixa Econômica. O MP queria a condenação com o objetivo de proibir a terceirização dos serviços de atividade jurídica do banco em uma cidade paranaense. O Ministério Público recorreu ao STJ depois de ter o pedido negado na primeira e na segunda instância. Argumentou que a Caixa só poderia contar com serviços jurídicos prestados por servidores próprios, selecionados em concurso público. E afirmou que já existe um cargo efetivo para essa mesma função, o que tornaria ilegal a terceirização. Mas, para o ministro Og Fernandes, admitir que o banco público só possa atuar com profissionais concursados diminui sua capacidade concorrencial perante grandes corporações. O ministro destacou que a Constituição brasileira permite a atividade econômica de empresas públicas em ambiente concorrencial e determina a economia de recursos públicos, que nesse caso ocorre com a terceirização. Ao acompanhar o voto vencedor, a ministra Assuzete Magalhães lembrou que a Caixa tem autonomia para decidir a quantidade de advogados próprios ou terceirizados, até porque a demanda por serviços jurídicos é sazonal. E ressaltou que o departamento jurídico não representa atividade fim, como argumentou o Ministério Público. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma